Reciclagem da visão e página de rede social se o anunciante tiver, vai estar tudo exposto para você as informações. E vamos lá com os nossos convidados do quadro de hoje, Reciclagem da visão este quadro é vinculado no podcast Pão de Udá no Spotify, teremos a participação do Eliezer Rosa de Cruz Alta e Cláudio Mânica de Porto Alegre. Boa noite Cláudio, tudo bem? Boa noite boa noite a todos os irmãos aí do Novas do Reino Que Deus os abençoe nessa comunhão de hoje Certíssimo E o Eliezer de Cruz Alta Boa noite Eliezer Boa noite Boa noite a todos os irmãos aí do Novas do Reino também, Mânica todos aqueles que estão assistindo aí, que Deus abençoe a todos Mas vamos começar então aqui já rapidamente aí pela ordem Eliezer, depois o Mânica panorama geral sobre a igreja local aí que vocês dirigem sobre o ministério de vocês também faz um relato aí Amém na verdade acho que fechou um ano agora que a gente começou a desenvolver um trabalho lá né em Cruz Alta e eu vejo uma evolução bastante grande né no começo deu uma uma leve queda assim porque houve essa mudança no presbitério e tal mas logo já houve uma retomada aí né e aumentou também os grupos familiares e aumentou também o número de participantes dos grupos familiares e irmãos assim que estão se alimentando na mesa e e a gente vê um crescimento bem grande aí na igreja de Cruz Alta Cláudio Mânica Pois então irmãos a gente aqui também em Porto Alegre né tivemos algumas mudanças e já vai fazer aí uns oito nove meses que estamos aqui né batalhando pela pela fé e pra que possamos implantar essa 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 visão né esse padrão que o senhor estabeleceu eu creio que já houve algumas alterações algumas mudanças né Deus tem tem trabalhado intensamente aqui no corpo né e a gente vê assim progresso né dos dos irmãos a gente se alegra quando vê os irmãos crescendo os irmãos amadurecendo né mas o desafio é grande né a gente sabe que cidade grande requer da gente um realmente um trabalho muito intenso né pra que possa ser implantado esse padrão né mas eu creio assim que Deus tá operando né tanto no líder né quanto nos membros eu creio que todos nós estamos passando nesse esse processo intenso de trabalhar aí mas eu creio que o senhor tá tá operando né no corpo aqui então vamos adiante né eu creio assim que importante a gente tá tá procurando né se negar pra que esse processo de implantação aconteça né porque os desafios são enormes hoje pra todos aí né é verdade é verdade voltando aí para o Eliezer continuando a apresentação aqui né em Cruz Alta Eliezer como é que é aí o número de grupos familiares mais ou menos a quantidade de membros aí pra nós ter uma noção é hoje são oito grupos familiares na cidade de Cruz Alta né e tem alguns discipulados também mas como eu compartilhei assim tem crescido bastante o número de membros nos grupos familiares né então é eu tenho feito assim visitas frequentes na nos grupos assim nos irmãos que frequentam os grupos né e então e sempre perguntando pra eles assim o que que eles têm recebido nos grupos e e como é que tá sendo a experiência deles e e eles têm me compartilhado assim que tem sido bastante importante bastante testemunho né que eles têm contado então eu percebo assim que tá vendo não só um crescimento em número nos grupos familiares mas também um crescimento de vida na vida dos irmãos assim né muitos testemunhos muitos testemunhos assim que pessoas novas assim que tão chegando e que eram contra no começo assim que não se adaptavam com a com o sistema né do reino mas o senhor foi trabalhando neles e eles estão mais com realidade de que o reino realmente é o que o senhor né através da palavra vai produzir essa salvação orgânica né na vida deles bacana aliás ali esses grupos são tudo em Cruz Alto Ed tem alguma cidade vizinha aí também é na verdade esses oito grupos são em Cruz Alto né mas a gente já tá começando um trabalho né através de uma irmã na cidade de Pejussara legal que é uma cidade vizinha aí né então essa irmã ela trabalha na área da saúde e e ela tem um grupo novo hoje na casa dela né família dela e tal e essa irmã então tá sendo usada pelo senhor lá pra pra levantar né se Deus permitir através dela lá o primeiro grupo naquela cidade lá mas ela tem feito um trabalho bem bem forte lá assim levando a mesa o aplicativo e então diante das dificuldades dela lá também então às vezes ela compartilha alguma coisa comigo eu posso auxiliar ela lá mas é um eu creio que demora um tempo pra romper né mas no momento que o senhor abrir o primeiro grupo lá vai abrir também mais espaço assim pro reino lá na cidade de Pejussara com certeza os grupos familiares aí abre né uma obra uma oportunidade expansão enorme e Mânica aí por Porto Alegre número de ovelhas na igreja grupo familiar pra gente ter uma noção olha irmão grupos familiares assim hoje creio que tem uns 15 grupos né estão aí estão abertos né e eu creio assim que importante nesse momento meu sentimento assim é um sentimento de fortalecer os grupos né e às vezes é a quantidade às vezes não quer dizer né que realmente a coisa está avançando né claro que a gente como liderança e líder a gente né a gente quer maior o número de membros possíveis né e o objetivo é que a gente possa conquistar né na cidade aqueles que são os eleitos do senhor exato mas eu creio assim que o momento é esse né a gente tem procurado assim fortalecer os irmãos amadurecer essa liderança né porque faz nove meses assim que realmente teve essa mudança brusca aqui né e hoje procuro implantar os né começamos a implantar hoje os líderes de exércitos né que são aqueles que nos auxiliam né pra poder também apacentar nos grupos porque realmente é quando começa a ver o crescimento né surge vários desafios e outras necessidades sim o importante é que o líder tem que formar líder e ter pessoas pra auxiliar nesse esse processo né porque eu creio que isso é importante né não só a abertura mas a manutenção dos grupos né porque abrir é fácil irmão mas manter né com qualidade com propriedade esse é o desafio que a gente tem então isso tem que ser trabalho frequente assim intenso né de fortalecer principalmente os líderes né porque o presbítero na cidade quando é uma cidade grande começa a ter muitos grupos né começa a surgir muitos desafios né surgem bastante situações que precisam ser também dadas as atenções né porque crescimento sem qualidade acaba gerando daqui a pouco ali na frente algumas outras consequências né então é importante solidificar isso né olha eu acho que tem alguém que tá batendo num fio ou coisa assim tem um barulhinho aí rolando temos tempo ainda vai lá tem tempo ainda mas vai lá tava ouvindo né o Eliezer e o Cláudio né os dois são presbíteros novos na cidade que eles estão né e os dois se mudaram pra cidades vizinhas né o Eliezer de Ibirubá pra Cruz Alto e o Mânica de Canoas pra Porto Alegre e eu queria saber como é que foi essa experiência no começo né de mudar de cidade né de ser presbítero numa nova cidade onde já tinha um presbítero né e a gente sabe né que o outro é mais querido o outro é mais paciente né outra é mais legal como é que foi essa experiência de trocar de cidade pode começar pelo Eliezer bom pra mim foi uma experiência nova né sei que alguns irmãos já passaram por essa experiência e eu quando cheguei em Cruz Alta os irmãos assim não tinham nem noção de quem eu era né e a maioria irmãos novos né então eu tinha um já um conhecimento mais assim do trabalho do irmão Verno né e eu tive um pouco de dificuldade eu não só eu mas os irmãos também né de entender que não é a pessoa né que vai desenvolver um trabalho dentro da cidade ali né vai estabelecer o reino mas até então tive uma conversa assim com alguns irmãos no começo que eram bastante frequentes na igreja mas logo que a gente começou o trabalho lá os irmãos acabaram estranhando porque mudou o endereço da igreja né e ficou um pouco mais longe então ficou um pouco difícil dos irmãos assim estarem sempre participando das programações mas eu comecei assim desenvolver um trabalho quinzenal com os irmãos principalmente com as lideranças dos grupos familiares né onde eu expliquei para os irmãos que tinha mudado para o esbítero mas o Deus era o mesmo né verdade e Deus que tinha que está no governo da obra naquela cidade né e que eu era só um um irmão que ia auxiliar eles né no trabalho lá e eu creio que no momento que isso se se ajustou né as coisas foram começando a se encaminhar ali e e agora assim há uma uma realidade maior no coração dos irmãos com essa com isso né que a gente é um corpo ninguém tem ninguém é maior ou menor mas todos somos cooperadores do senhor para que o reino seja estabelecido né em cada cidade que legal a gente vai ter que dar uma pausa aí que tem uns comerciais entrando vamos aproveitar esse minutinho para ler os comentários sim a gente tem vários comentários aqui tem aqui da Lucilane Oliveira dizendo que o programa da Bahia foi uma benção né que tivemos muitos esclarecimentos sobre o fim dos tempos aí temos muitos outros aqui já com perguntas que daqui a pouquinho a gente traz um programa e a participação de vários lugares aqui de Porto Alegre de irmãos que já foram ali participantes da congregação com o Mânica ou com o Eliezer eu vi a Renata Ramos comentando ali a Carla Silva é isso aí o pessoal de Porto Alegre Canoas né antes Birubá agora Cruz Alta pode compartilhando as experiências aqui conosco Cláudio sobre o que falávamos antes então sobre essa experiência de mudar de cidade de ter uma nova congregação um novo rebanho como é que foi para ti essa experiência toda mudança né irmãos às vezes no início assim ela gera uma série de situações né são novidades né tanto para os irmãos que nos recebem e sempre acaba gerando algumas expectativas são procedimentos assim que são normais né um irmão um irmão novo que às vezes chega numa localidade então sempre né tem aquelas aquelas consequências né de todas as mudanças mas depois as coisas vão se ajustando vão se acomodando e e depois o importante é entender que estamos ali para para servir o senhor né mas sempre dá algumas turbulências iniciais assim né é normal que a gente a gente passe por isso né porque quando trocam presbítero né o que estava ali também né existia todo ali um trabalho feito pelo anterior e os irmãos acabam se apegando também né é normal que a gente gere comunhão com os irmãos a gente acaba criando um certo vínculo e sentimento né quando a gente sai de uma cidade também a gente estava às vezes acostumado com aqueles irmãos a gente pega muito amor pelos irmãos também né então é normal são mudanças que mas tudo é Deus trabalhando né e Deus vai vai mexendo no corpo vai ajustando né nesses momentos todos são trabalhados né os que saem os que ficam os que chegam né e aí Deus vai fazendo uma obra em todos aí com certeza a gente sai da zona de conforto né Cláudio qualquer mudança que dá seja dentro de um grupo familiar imagina só quando troca de cidade né como líder a gente tem uma pergunta aqui bem interessante aqui do Elton Benites dizendo assim muitos presbíteros passaram pelo Júnior né inclusive ele dizendo aqui antes de serem presbíteros passaram aí com a liderança do Júnior seria muito interessante o irmão partilhar sobre o método de formação de líderes como que é isso pra ti como tu tem feito isso é o Júnior passou por via mão também né legal pois é eu creio assim irmãos que isso é algo que pra mim é muito é muito é muito importante né eu creio que todo líder tem que gerar líder né o líder tem que gerar líder porque até gerar na sua cidade pra que possam ser auxiliares né possam auxiliar e ajudar na obra né então a gente forma líder sendo exemplo participando né eu creio que é muito importante o método que que a gente usa é isso é poder ter comunhão com esses irmãos estar presente né é poder agregar no sentido de de ser participativo de poder auxiliar que um presbítero numa cidade né ele tem que ele tem muita tarefa né tem muitas coisas que tem que ser feita né então eu creio assim que o importante é isso né eu sempre tive isso comigo até por uma visão empresarial também no passado né a gente precisa ter auxiliares a gente precisa formar pessoas então hoje a gente tem todas as estratégias pra isso né e e o material todo que a gente tem todo esse manancial nos ajuda muito né tu usava algum tu usava algum específico júnior pra fazer esse treinamento de liderança assim na prática mesmo como que foi pra ti eu procurava sempre levar os irmãos comigo né então eu acho que algo importante assim que que é extremamente eu digo assim definitivo é ter uma comunhão com os irmãos né precisa ser produzida essa comunhão né de o líder tem que ser presente tem que ser amigo tem que ser participativo né o líder tem que participar de todos os os eventos que tem na igreja todos os grupos né e poder ali observar exatamente isso as necessidades as deficiências auxiliar ajudar tu vai criando essa comunhão né mas isso precisa ser de maneira presencial né isso tu vai conquistando os irmãos os irmãos começam a confiar em ti começa a gerar uma né essa confiabilidade e a partir de então isso vai se tornando algo que vai gerando esse crescimento né então eu creio assim que a minha a minha a participação presencial ela é muito importante né e é isso frequência né ter ter justamente esse acompanhamento com esses irmãos né porque a relação de presbítero com as ovelhas né tem que ser uma relação de intensidade né então claro que tem uns irmãos ali que vão vão correspondendo mais o líder vai vendo isso né e vai investindo mais esses irmãos porque o líder tem que ter a sensibilidade de né de de procurar ver que daqui a pouco os irmãos que tem potencial investir nos irmãos que tem potencial nem todos são chamados para liderança o líder percebe quando aqueles irmãos tem uma né uma inclinação de poder liderar e ali então tem que fazer um investimento em cima daqueles irmãos né pra que eles possam então daqui a pouco produzir o potencial que tem né esse investimento seria assim tu vê uma deficiência e tu leva algum uma instrução da mesa pra que essa pessoa se adeque àquilo que tá colocado sim tu vai procurando passar a visão né pra que eles possam proceder porque é é normal que os irmãos ninguém quer errar né os irmãos assim que tu dá um cargo de liderança a pessoa no início ela ela quer fazer mas ela ela não quer errar né então tu tem que tá auxiliando tem que tá junto né tem que procurar pra amparar ali naquele momento né pra que a pessoa vá sentindo segurança e daqui a pouco ela vai gradativamente então ela vai ela vai vendo que aquele potencial que ela tem né e vai se desenvolvendo mas isso é um acompanhamento né isso é que nem uma criança às vezes né ela vai cair tu levanta né tu tem que dar um acompanhamento e as condições pra que a pessoa possa daqui a pouco começar a crescer né então eu acho que isso é muito do presencial dessa comunhão né e ser participativo né eu vejo assim que vejo pelos líderes aí que comentaram né foram irmãos que a gente procurou ter uma relação muito intensa com eles sim e nessa cidade eles foram então desenvolvendo esse potencial que eles têm né falando sobre estar presente né então particularmente né o Eliezer sempre conversou bastante comigo né e nós tínhamos uma relação de pai pra filha então a vara pegava mesmo né e sempre foi muito bom então o Eliezer mas como é que tá hoje em Cruz Alta tá conseguindo formar novos líderes como é que tá o pessoal e esse trabalho em formação de liderança amém acho que escutando o Mânica falar ali ficou bem mais fácil também né da gente poder entender como que funciona né acho que é dessa forma mesmo que o Mânica compartilhou aí né mas eu creio que sempre há uma resistência assim acho que dos dois lados né uma resistência da parte do presbítero em delegar a função porque ou por falta de de realidade espiritual que no começo assim foi o que aconteceu comigo e eu errei muito eu não era presbítero ainda em Birubá mas eu passei por quatro presbíteros em Birubá né então eu liderava um grupo aqui em Birubá em Birubá e e eu fui aprendendo acho que com os presbíteros assim a me libertar né e então quando eu fui ungido presbítero em Birubá eu comecei a a trabalhar né mais essa essa parte assim de delegar a função para os irmãos e formar não só líderes mas levitas né missionários mestres e também as lideranças dos grupos familiares mas creio que como foi falado né precisa dar um auxílio e hoje em Cruz Alta eu tenho feito reuniões né assim cada 15 dias com as lideranças né incentivando eles também a a a liberar né porque tem irmãos que atendem dois grupos familiares sim então incentivando os irmãos a a estar liberando também o grupo para outros irmãos né para que eles também tenham essa experiência né de evoluir né nessa função aí de 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 liderança né e e creio que o senhor né traz todos para para o corpo de Cristo e cada um tem uma função né a gente não vem para somente sentar e escutar né cada um tem um trabalho né espiritual para desenvolver dentro do do reino e e eu sempre vi dessa forma então muitas vezes assim eu pequei porque fui muito com sede no pote ali né às vezes eu via um irmão assim via que o irmão tinha dom e eu apertava às vezes o irmão e o irmão corria sim e hoje não né hoje como o Mônica falou a gente precisa auxiliar eles a crescer a desenvolver os dons os talentos né e e e essa evolução até teve um comentário aqui disse que estava falando agora que a Kátia Costa colocou né que esse trabalho exige sabedoria divina paciência amor mansidão e humildade né para que não seja algo que a gente produza até o o Elton comentou de novo ali que ele ia em grupos familiares né com o Júnior de segunda a segunda e isso foi definitivo aí para a permanência dele no reino por causa da da comida que tinha no grupo do Nutrivídeo testemunhos quando a gente gera uma velha quando a gente abre um grupo tem que pensar na manutenção daquilo ali né que é a parte importante para que tenha a permanência tem mais comentários aí no YouTube a gente tem uma pergunta aqui sobre a questão do evangelismo virtual aqui do ICCC o ICA o 3C o 3G e também sobre cultir comentar e compartilhar assistir as programações de rádio como tem sido isso para os presbíteros para levar para o pessoal aí das igrejas pode começar com Mônica é tudo isso é muito importante né são são a gente tem que tem que usar isso né de uma maneira da melhor maneira possível que seja produtivo né porque isso é uma ferramenta que auxilia muito os presbíteros né a gente quer que os irmãos amadureçam os irmãos cresçam né então essas ferramentas que a gente tem hoje e que é bastante né elas precisam ser usadas né é não somente divulgadas né mas elas precisam ser acessadas isso né e para isso claro isso também exige um certo trabalho né eu vejo que por exemplo o aplicativo né que é algo assim que que realmente tem uma né uma utilidade muito grande né quando a gente pode usar isso né e ensinar irmãos a usar e levar esses 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 materiais todos que a gente tem né para que todos possam acessar né porque tudo que a gente deseja é que os irmãos acessem para crescer em vida né porque os irmãos crescendo rapidamente vão te auxiliar vão te ajudar né vão procurar justamente gerar esse crescimento né mas isso precisa ser tratado né de uma maneira frequente né não é simplesmente a gente ah anunciar tem o aplicativo sim mas tem que saber utilizar o aplicativo né eu vejo que às vezes as pessoas assim abaixam o aplicativo né mas a pessoa não pode usar não acessa quase nada né e aí então só baixou por baixar mas o que tu quer é que a pessoa acesse aquilo toque naquilo e cresça né então é um desafio que a gente tem isso é um trabalho frequente não para nunca né é verdade a gente tem que levar o aplicativo como solução até tem tem perguntas aqui que eu vi que foi chegando a do Márcio Cortez ali que contribuiu ali com a pergunta do Bruno então né sobre a mudança né que é sempre bem-vinda tira a gente da zona de conforto e soma né a nossa caminhada como é que tá a nossa audiência aí chegamos a 500 ainda não ainda não vai no nome de Jesus vai chegar algum dia tem 162 no YouTube 20 no Facebook e na rádio tá em torno de 16 tem algo aí Ana tem sim a Duda Castoldi que fez um comentário bem bacana aqui quem acompanha o Novas do Reino já viu aqui pelo Giro e pelo Reino o Ventinho né no projeto lá em Canoas e ela deixou o comentário aqui que o projeto iniciou quando o irmão Mônica era o presbítero lá né foi uma iniciativa social e ela foi puxada aí pra fazer o Ventinho né então tá aí mais um depoimento testemunho do pessoal né temos outra pergunta aqui de ouvinte falando sobre uma reunião né um seminário que teve na cidade de Canoas não sei se era em Canoas ou Porto Alegre sobre a renovação da mente com a congregação como tem sido o resultado com os membros da igreja com esse tema tão importante Mônica é falando também no Ventinho aí né eu sou uma pessoa que vejo que o Ventinho tem um potencial tão grande mas tão grande verdade o Ventinho precisa ser ignorado eu vejo assim que ele hoje não é usado muito pouco dele né ele numa cidade assim ele seria algo extraordinário pra alcançar um público assim muito grande né eu creio assim tem muito ainda produzir com o Ventinho sabe eu vejo aqui que em escolas em escolinha em creche sabe fazer esse personagem em alguns eventos da cidade porque ele é atrativo né ele é simpático ele é querido né ele até os adultos são tocados quando vê o Ventinho né eu creio que precisaria buscar uma estratégia assim falta muito assim pra poder explorar isso né porque eu creio que ele é um meio e um caminho assim de uma evangelização muito grande né mas enfim mas nós estamos com a renovação da mente quarta-feira né nós começamos acabou a cura interior depois veio a renovação da mente todas as quartas-feiras né que é um processo né que precisa ser produzido no corpo de Cristo né porque se não renovar a mente né o corpo não aparece né o Cristo não se expressa né então a renovação da mente é algo de extrema importância assim pra que possa produzir né o propósito de Deus né na vida dos irmãos então tem sido assim nas quartas-feiras né eu tenho feito em Porto Alegre procuro chamar presbíteros de outras localidades pra ministrar isso é algo que eu faço muito e e algo assim que eu gostaria até de fazer mais mas eu sei da dificuldade dos presbíteros hoje da cidade das distâncias né mas praticamente aqui todas as quartas-feiras são presbíteros que vem aqui da região aqui né da nossa micro região né eu sou assim é suspeito né mas eu gostaria que cada final de semana cada domingo quarta-feira viesse um presbítero assim irmãos de outra cidade poder vir aqui compartilhar né porque isso é renovador assim é muito importante né pra que eu digo uma obra avance também que haja essa comunhão né dos irmãos poderem ser participativo a gente sabe das dificuldades hoje trabalho em cada cidade é intenso os irmãos tem né todo uma já tem uma carga sobre si né mas eu prezo muito isso né e tenho visto que isso tem sido muito importante né pras ovelhas aqui ver o relato testemunho compartilhar né esses irmãos que trazem essas experiências também né então isso é creio que é algo que edifica muito a igreja amém e nesse final de tempo a gente que a gente tá vivendo aí a gente sabe que nós precisamos intensificar duas coisas importantes no no presbitério né que é motivar o povo ir pra mesa né pra despertar a submissão a Cristo né e a preparação pro arrebatamento da igreja você sente que o povo tá sensível pra isso na igreja você sente que o povo tá alheio a isso como pode relatar pra nós aí o Eliezer amém é eu vejo que tá sensível Sérgio eu sinto assim que o os irmãos assim né no geral tem tem tido assim uma tem sido receptivo com tudo que estão recebendo da mesa nos últimos tempos né porque são ajustes né na verdade que o senhor tá requerendo da igreja e não são assuntos muito agradáveis né ao velho homem depois de um ano pra cá né principalmente dos seminários que houveram aí e cada vez mais assim a gente vê o povo retomando novamente né essa responsabilidade então a gente tem um grupo do whatsapp da igreja de cruz alta e que no começo assim não era muito participativo assim e eu tinha que estar meio que tocando a manivela e também pra pra que os irmãos congregassem também né porque é não que seja algo de primeira grandeza da igreja né que os grupos familiares são as meninas dos olhos do senhor mas ali os cultos são o local né o local onde os irmãos vêm pra compartilhar as experiências que eles estão tendo né com com o senhor assim através daquilo que Deus tá trazendo né através do ministério da palavra e isso eu vejo que tá mudando assim tem irmãos que tão vindo então né retomando aos cultos irmãos que tão retomando no grupo ali compartilhando que tão contando as experiências de que eles estavam indo por um caminho errado e que Deus tem constrangido o coração deles e que eles estão tá gerando arrependimento dentro do coração desses irmãos e não só deles mas o nosso coração meu coração e isso por isso que eu falei no começo ali essa é a evolução que eu vejo né é que não os irmãos não estão se dobrando pro pro pastor não estão se dobrando pra né pra religião estão se dobrando pra aquilo que o senhor tá falando e aquilo que o senhor tá dizendo que vai acontecer e isso é obra do espírito né então eu vejo que tem essa evolução e isso tá acontecendo aqui na cidade cruzal certinho eu vejo assim irmãos que pressão que eu tenho tido assim que tá vendo um amadurecimento mais rápido assim né eu incentivo muitos irmãos assim a a a poderem tá acessando todo esse manancial que que Deus tem nos proporcionado né e a gente frequentemente reitera né pra que isso isso seja algo intenso né e até porque nos ajuda muito os irmãos na mesa eles crescem mais rápido né a gente não tinha antigamente todo esse manancial que se tem hoje né uma das coisas que eu usava antigamente era dar muito material principalmente pros irmãos que eram líder a gente dava muito cd né e se trocava dizia irmão ouve esse cd aqui depois compartilha o que tu ouviu né era uma maneira de fazer os irmãos ouvir o material então são estratégias que a gente tem que usar e frequentemente né não dá pra baixar a guarda em relação a isso né levamos um ônibus aí a cachoeira agora né pro encontro eu gostaria e tô me tô me tô procuro assim incentivar os irmãos o máximo pra não perder o encontro que tenha né eu creio assim que isso é definitivo agora é um momento que se define tudo agora nesses últimos né nesses últimos tempos agora e o líder é isso o líder tem que tá incentivando o irmão tem que tá motivando né eu sei que a gente como foi falado tem que estar sempre manivelando né tem que manivelar tem que usar todas as forças que tu tem pra poder fazer os irmãos estarem na mesa né porque isso é determinante pra qualquer avanço e crescimento da obra certíssimo a gente tivemos um belo bate-papo hoje né com bastante aprendizado como que a gente deve se portar como líder mas tá no finzinho aqui certo algumas perguntas aí do povo pois é agora tem uma ainda aqui sobre a batalha espiritual e a formação de exércitos mas infelizmente tem um minuto aqui pra encerrar o programa 30 segundos então vamos lá então Cláudio formação de exércitos é os exércitos aqui em Porto Alegre a gente já tá com três líderes de exércitos né então creio assim tivemos uma reunião domingo agora também e dou graças a Deus que Deus tem levantado esses irmãos pra poder auxiliar aqui né e e é isso né a gente tem que implantar essa visão né a gente sabe que é uma batalha né mas é esse temos que batalhar temos que lutar pela fé né a gente tem que orar tem que tá buscando as estratégias que Deus já revelou já deu pra implantar essa visão né então é isso irmãos a gente não pode baixar a guarda o momento é o momento que que os cuidados tem que ser redobrados né e o líder tá ali pra isso né ele tá ali com esse encargo da parte do senhor né pra liderar um povo que Deus confiou nas tuas mãos amém nós temos então esse esse encargo como o apóstolo Paulo dizia né que pesa sobre nós né essa responsabilidade e é um peso amém pesa sobre nós isso que Deus tem confiado né então se Deus nos deu Deus vai nos capacitar pra pra que a gente possa produzir a vontade dele Eliezer 30 segundos aqui aqui ainda não tem os exércitos mas a gente tá trabalhando pra isso creio que o senhor vai estabelecer os exércitos aí né é um é mais uma etapa do trabalho aqui mas tá tá fluindo tá sendo desenvolvido um trabalho forte né espiritual aqui né e tem que ter fé naquilo que o senhor já tem né como projeto e se o senhor tem como projeto vai se cumprir e eu creio nisso certíssimo a gente agradece a participação do Eliezer e do Mânica muito obrigado aí pelos dois ter compartilhado as experiências de Porto Alegre e Cruz Alta abraço aí muito obrigado irmãos amém Deus abençoe a todos os irmãos igualmente tchau tchau Deus abençoe